Já cair do cabelo de sovaco, cabelo do nariz, né, o buço, mas não, cair cabelo da cabeça Deixa eu ver mais cabelo Oi gente, maravilhosa na minha internet, vamos comunicar que as vezes o que? Nem tão maravilhosa assim Eu sou a Mindy e eu pareço estar feliz por fora, né? Tô aqui sorrindo, tô aqui, feliz da vida Mas por Deus, tô chorando, estou despedaçada, por quê? Porque meu cabelo caiu Meu cabelo caiu, não é click date E eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu Essa ajuda E se esse é o seu primeiro vídeo aqui no meu canal, seja bem-vindo à minha casinha Nossa casinha, né, onde eu costumo gravar os vídeos Já pega um cafezinho, já se senta aí, vamos conversar Porque hoje o assunto é um pouco denso, né? Então se você ainda não é inscrito ou inscrita, clica no botão inscreva Se ajuda essa louca a chegar no 1 milhão de inscritos, a gente tá quase lá E se você já é inscrito, deixa o like, porque é moroto que é moroto Deixa o like antes de gostar do vídeo Tô gravando contra a janela e tem alguém lá do outro lado da rua Olhando pra cá, ou seja, ela deve achar que eu sou louca por estar falando sozinha Oi, eu sou louca mesmo, gente Mas sou louca do amor, não é isso aí? Meu suti abriu aqui atrás Eita Caramba, eu pulei tanto Que o suti chegou a abrir Ai, deixa, ninguém tá vendo E nem, vamos ao que interessa Vamos falar sobre o meu cabelo, o que que aconteceu Por quê? Porque toda mudança, tudo que acontece com o meu cabelo Eu gravo aqui pro canal Se você olhar meus vídeos lá do início do canal Você vai conseguir acompanhar todas as minhas mudanças de cabelo Que eu tive cabelo azul, tive cabelo rosa, tive cabelo patinado Tive cabelo loiro, compridão Tive cabelo ruivo Tive cabelo... Tive uma parte branca, outra parte preta Ai, eu tive cabelo de todos os jeitos Uma playlist aqui com todas as mudanças capilares que eu tive E provavelmente, não, provavelmente não Com toda certeza foi isso que fez o meu cabelo cair Então você deve estar pensando que eu estou usando uma peruca Não, não estou usando uma peruca Sendo que às vezes eu uso uma extensão Para cobrir os defeitos que aconteceram no meu cabelo Que teve corte químico, né? Vamos mostrar então o que aconteceu Vamos mostrar Cadê a piranha de cabelo? Não, a piranha tá aqui Eu tô procurando a piranha de cabelo, peraí Tcharam! Uma piranha de cabelo Primeiro, ó, só pra você ter uma noção Tô olhando aqui pra camerazinha de cima Pra eu conseguir mostrar Tá vendo? Tá vendo isso aqui? Ó Tá vendo? Tá vendo aqui atrás o tamanho que tá meu cabelo? Ó Ó o tamanho que tá meu cabelo aqui atrás Em vídeo você só vê essa parte Que essa parte aqui É a que não quebrou ainda Mas vai quebrar, eu tenho certeza absoluta Porque o resto já quebrou Olha como é que tá atrás Tá vendo? Olha isso Meu cabelo tá assim, cebado duro Porque estou com óleo de coco Depois chego nesse ponto aí, né? Óleo de coco é bom pra tudo Mas vocês não viram ainda o pior Que é a parte onde realmente quebrou meu cabelo Que é essa parte aqui Vocês devem ter percebido que em todos os vídeos aqui do canal Quando eu tô com o cabelo curto Quando eu não tô usando minhas extensões longas, né? Eu tô com essa parte aqui pra trás da olheira Olheira não Orelha Orelha Por quê? Porque essa parte aqui Não, vou mostrar pra vocês Pra vocês entenderem o porquê De eu sempre estar com o cabelo assim, né? Acho que eu vou usar o cabelo assim E ainda durante vários meses Até o meu cabelo crescer Vamos lá? Vamos lá, ó Só de você estar olhando Você já consegue reparar que esse lado aqui Tá muito maior Tá muito mais comprido Que esse daqui, né? Agora vem o susto Já chorei muito Já me descabelei Já achei Meu Deus do céu O que eu farei da minha vida agora? Que meu cabelo está caindo E eu não tenho o que fazer Porque não tem mesmo Já tentei de tudo Ó O tamanho Que tá meu cabelo Eu tô rindo de nervosa, tá, gente? Tô rindo de nervosa Por dentro Estou chorando Porque olha O meu cabelo Desse lado aqui Ó Olha isso Tá vendo? Ainda tem os últimos Os moicanos aqui Que vai quebrar também Eu faço assim, ó Ó O cabelo Quebra na minha mão Faço assim E vai caindo Vai caindo Vai caindo Vai caindo Vai caindo Essa franjinha aqui Ainda tá um pouco maior Mas também Pouca coisa Olha como é que tá a minha franja Olha como está a minha franja Agora vamos pegar esse lado Ó a diferença de tamanho Ai, pois é Aqui assim tá mais quebrado ainda Tem uns cotoquinhos de cabelo Desse tamanho aqui, ó Que é onde tá o meu cabelo natural Que foi onde eu não passei Nada de química, né? Porque minha raiz já tá mais ou menos Por aqui Então eu vou ter que ficar um tempo Sem pintar meu cabelo Mas então vamos lá O que que aconteceu pro meu cabelo Ficar nesse estado Que vocês estão vendo Esse vídeo até serve de um alerta Para as pessoas Que talvez estejam fazendo o mesmo que eu fiz Para cuidarem bem do cabelo, né? Porque a gente sabe o quanto cabelo é importante Pra nossa autoestima Quando eu vi que meu cabelo começou a cair Quando eu fazia assim E meu cabelo quebrava na minha mão Eu chorei muito Chorei muito Eu falei Eu nunca mais vou sair na rua Eu pensei em cortar meu cabelo Eu até pesquisei vários cabelos Porém eu não ia conseguir Por todo o background que eu tenho Vocês sabem da minha história E meu cabelo natural Eu consigo deixar Por conta do meu passado Então ter o cabelo bem curtinho Deixar todas essas partes Que estão podras do meu cabelo Ia me deixar pior do que eu já tô Então não Eu vou aguentar o cabelo Dessa forma que ele tá agora Gente, tá muito escuro aqui Não tá escuro Vamos pegar essa luz Melhorou? Acho que melhorou Vamos ver Nossa, melhorou 100% 100% Depois que eu liguei a luz Devia ter ligado a luz Antes? Devia, né? Mas tudo bem Já gravei muito tempo Então, vocês sabem que eu já mudei muito o meu cabelo Essa parte que tá quebrando Ela foi descolorida Acho que umas 5 ou 6 vezes Porque eu mudava a cor do meu cabelo Que nem as pessoas mudam de calcinha Mas o ápice O que detonou mesmo o meu cabelo Foi quando eu coloquei as extensões Eu cheguei a colocar as extensões de fita Porque o meu sonho O meu sonho da vida É ter o cabelão compridão Tipo Kardashian Sabe? Aquele cabelo que vem na bunda Então eu não esperava aguentar meu cabelo crescer E eu botei na minha cabeça Eu quero ficar loira Platinada Com o cabelo compridão Então vamos fazer assim Vamos descolorir todo o meu cabelo de novo E vamos colocar mega E foi isso que eu fiz Meu cabelo já tava podre, gente Meu cabelo já tava quebrando Eu fui lá, descolorir mais uma vez E coloquei mega na cabeça O problema não foi a descoloração nem o mega O problema foi eu Porque quem tem mega sabe Ainda mais o mega de fita A gente tem que ter o maior cuidado Porque se deixar cair creme Se deixar cair algum resíduo Que a gente normalmente costuma colocar no nosso cabelo Pra hidratar A fita vai perdendo a durabilidade E o cabelo fake, né? Cai Então eu não conseguia cuidar do meu cabelo E eu acabava cuidando somente do cabelo que eu havia colocado Ou seja, o cabelo que eu tinha colocado Ele era mega maravilhoso Lindo, brilhoso Mas eu não conseguia hidratar a parte que eu havia descolorido Por medo de cair minhas extensões E eu não estava no Brasil Porque se eu estivesse no Brasil Eu ia no salão Novo Arte Que é o salão dos meus amigos E eles com certeza iam cuidar do meu cabelinho E isso não teria acontecido Mas eu estava na Coreia do Sul E eu não conhecia nenhum salão de cabeleireiro aqui Que soubesse cuidar do meu cabelo Quando eu finalmente tirei o mega Eu vi a cagada que estava no meu cabelo Quando eu tirei o mega Meu cabelo caía na minha mão Ele estava vermelho naquela época E eu entrei em parafuso Porque meu cabelo estava menor do que agora E ele estava quebrando muito E eu não sabia o que fazer Então eu pensei comigo O que eu vou fazer? Vou pintar meu cabelo de castanho? Porque daí eu sei que eu não vou poder mudar A cor do meu cabelo mais Eu vou aquietar meu rabo E foi aí que foi a cagada máxima Quando eu joguei uma tinta no cabelo Onde está quebrado aqui Foi onde pegou mais a tinta, tá? Toda certeza foi essa bendita tinta Que quebrou meu cabelo Eu joguei a tinta no meu cabelo No dia ficou maravilhoso Uma semana depois Quando eu ia tomar banho Eu sentia que esse lado Eu fazia assim no banho E saia tufos de cabelo Passava a mão Parecia que eu estava tirando uma peruca da cabeça Gente, o que que está acontecendo? Cada dia caindo mais Caindo mais Caindo mais Até chegar no estado que está agora Ainda hoje continua caindo no meu cabelo Eu sei que vai cair ainda mais Toda essa parte que foi descolorida Mais de cinco vezes Vai cair E vai ficar somente meu cabelo natural Mas desde que eu joguei a tinta castanha Eu não usei mais nada de química no cabelo Então vamos com força e fé Que meu cabelo vai crescer Então menins e meninos Às vezes a gente descolora muito o cabelo A gente acha Nossa, meu cabelo é muito forte Ele não quebra Mas o corte químico pode não ocorrer na hora Às vezes ele ocorre há muitos dias Depois de você ter feito o procedimento Então é muito importante você ter plena certeza Do que você quer fazer na sua cabeça Para que não ocorra o mesmo que aconteceu comigo É muito legal a gente estar mudando a cor de cabelo toda hora É muito legal a gente estar inovando o nosso visual Eu sinto muita falta de ter cabelo colorido Porém tu tem que saber Que se você não tiver um cuidado com ele Se você não for num salão Porque é importantíssimo você ir num salão fazer manutenção Porque tem coisa que a gente não consegue fazer sozinha em casa Você não vai conseguir cuidar do seu cabelo Se já é tenso Cuidar de um cabelo que não sofreu nenhum tipo de química Imagina um cabelo que é descolorido uma, duas, três vezes Porque querendo ou não Se você descolora uma vez Você vai ter que descolorir novamente Porque o seu cabelo vai crescer E com isso sempre vai cair um pouco de descolorante no resto do cabelo Então viada, tenha muita certeza do que você vai fazer nessa sua cabecinha Para que seu cabelo não caia Então eu falei que eu tô usando óleo de coco, né? Tô usando, deixa eu até pegar ele Caríssimo por sinal, viada Caríssimo por sinal Aqui na Coreia do Sul Muito caro esse óleo de coco aqui, ó Que eu comprei É ele que tem salvado o meu cabelo Além do óleo de coco eu uso diversos produtos Eu tô gastando horrores de dinheiro nessa cabeça Porque eu acho que se eu não tivesse começado a tratar meu cabelo Eu ia estar careca agora Dá até um vídeo pra gente conversar sobre os benefícios de óleo de coco Porque além de usar no cabelo eu uso ele no corpo Só falta usar lá, né? Porque óleo de coco serve pra tudo Não usei, gente Não usei Pelo amor de Deus Não usei lá Tá? Foi só uma brincadeira Olha isso daqui Já cair do cabelo de sovaco Cabelo do nariz Né? O buço Mas não, cai cabelo da cabeça E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá tendo vídeo todo dia aqui no canal Então já se inscreve se você ainda não é inscrito Me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo E é isso Um beijo da Mandy Ah, e me desejem sorte na recuperação do meu cabelinho Tchau, gente